Fala galera, está no ar William, dois e muito mais No vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio e hoje eu estou com a Ana Laura Então vamos começar o nosso vídeo, a nossa produção com as perguntinhas E como é que vai funcionar? São três alguma coisa, são vários diversos temas E a gente vai fazer, tipo assim, a produção vai dizer, tipo Três carros com a letra C, vamos supor E a gente tem que falar o quanto mais rápido, quando falar já a gente tem que falar as três coisas E bater no sino, beleza? Então é isso, pode começar Primeira pergunta O tema vai ser desenhos animados Não pode usar essa, hein, Ana Laura Desenhos animados que envolvem animais Garfield Garfield Pica-pau Garfield, pica-pau e... Lobo-esponja Lobo-esponja não é uma esponja Mas tem animais, peixe não é animal Certo ou errado? Certo Ponto pra mim, uma zero Vai, próxima Próxima Próximo tema é parque de diversões Ah, fechou Vamos lá Vamos lá atrás da orelha Três coisas que tem no parque com a letra M Ah, que palhaçada é essa? Que palhaçada Três coisas que tem no parque com a letra M Montanha-russa Minhoca Montanha-russa, minhoca e... Montanha-russa, minhoca e... Madagascar No bar do carreiro tem Ai, pronto Fechou Certo Tá empatado Viu que não dá pra ser mais nada O tema agora, festa junina Tá, oba agora Vamos lá, abrir Ai, meu Deus Três barracas que tem na festa junina Fecha do... Pescarinha, do beijo e doce Certo, William A gente vai começar Lembrando que no final tem emprego Dá dois pra mim, uma zero Tem, não, mentira Não tem Tem, não, tudo mentira Olha lá, falou pena Se ele ganhar, não tem Mas se eu ganhar, tem Próxima pergunta, vamos lá Vai Próxima pergunta Vai, continuando No tema festa junina Três comidas que não podem faltar na festa Pipoca, churro quente e docinho Ó, tu vai mais rápido que eu Certo, Ana Laura Dois a dois Ai, Jesus, meu perdeiro O tema de agora é música Três músicas Da cantora Anitta São das Poderosas São das Poderosas Benig e... Ai Complica É da Anitta Mas tu não falou as três Ela falou as duas Mesmo que tu falou Ah, tá Certo Certo, Ana Laura Você tá roubado de mim, tá Ai, Lorena Animal Ai, Lorena Três bichos com a letra A Avestruz Anitta Anti- 그러�as E... Avestruz Anitta E... Avestruz Anitta E... Axu Avestruz Anitta E... Ai, Lorena Vai pensando, Ana. Tu já pode falar as mesmas que eu. Avestruizanta e... Avestruizanta e o quê? Avestruizanta. Já pode salvar a... Avestruizanta. Eu quero a resposta depois se a gente não puder, hein? Eu nem li. Avestruizanta e... São três bichos, né? Avestruizanta e... Avestruizanta e... O relógio está tocando e eu estou... Eu estou ficando preocupada. Eu estou me sentindo muito burra. Avestruizanta e... Deve ser muito óbvio. A gente não está lembrando. Avestruizanta e... Não sei, sabe? Eu não sei. Então passamos. Qual que é? Tem vários. Tem a bilha. Ai, que bom! A gente não ia tomar. Dá zero. Uma produção, dois para mim e dois para ti. Se nós empatarmos e a produção ganhar da gente de pontuação também, que a gente não souber, aí nós dois pagamos muito. O tema agora é comida. Amei. Amei. Olha, eu já sei. Eu já sei. Eu entendi. Três comidas que têm a cor vermelha. Carne. Ah, sai. Carne. Pimentão vermelho. E tomate. Certo, William. É, três para mim. Dois para Ana. Um para a produção. O tema agora é casa. Ah, já tá bom. Vai. Três coisas que não podem faltar dentro de uma casa. Comida ao impeto. Certa a resposta. Três a três, vai. Mota, William. Lugar. Três estados no Brasil no Nordeste. Três estados no Nordeste. Três estados. 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 Amazonas. Norte. É norte, né? Nordeste, é pra cima. É... Maranhão. Maranhão. Não, aí não é Maranhão. Maranhão é uma escada. Tocantins. Tocantins. Amazonas e... Roraima? Roraima. 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 É uma coisa assim, Rondônia. William errou. Não tem? Amazonas não é no Nordeste. É de Zamburro, né? Então, já foi o Amazonas, que o André acabou de falar. Que não é? Que é? Não é no Nordeste. Amazonas não é no Nordeste. Então, Bahia? Bahia. Eu falei no começo. A gente tá me derrubando Bahia. Bahia Tocantins. Bahia Tocantins. Eu não falo tudo junto contigo. Aí, quando eu souber, eu falo. Bahia Tocantins e... 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 Ai, Lourinho. Que doente eu gosto. Oh, meu Deus do céu. Amapá. Amapá, que se... A gente já conhece o seu lugar, gente? Eu não sei. Eu fui na minha cabeça. Isso é? Errou de novo. Amapá não é Nordeste. Tocantins, Bahia e Maranhão. Certo, William. Maranhão é o estado. Maranhão, sim. Sim, no... É, sim, 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 sim. Tá, próxima. Próxima pergunta. Eu tô com quatro. A Ana tá com três. Acho que eu tô com três. E o... A produção tá com... A produção não vai desligar da gente. Tema animal. De novo? Amei. Três animais de porte pequeno. Cachorro, gato. Cachorro, gato e pitinho. Correto, William. Conte para o William. Pra mim, o quê? Para o William. Cinco a três. Pitinho, é? Valeu. Da cachorro, gato e pitinho. Eu falei por fim da Índia. O tema agora é filmes ou séries. Cinco a três. Cinco a três. Tá, cinco a três. Cinco a três. Tem uma aqui. Três séries da Netflix. Vai Cássio Papel, Star The Twins e... Três Reis. Que isso? Três e porquês. Ah, que melhor. Tá certo. Três, atriz. Ah, não vou triste. Rai, orena. Vamos voltar para a música. Vai, bora. Vai, levanta. Carinha de corpo. Três estilos de música. Funk, sertanejo e forró. Correto. Foi tão rápido que eu nem pensei. Corretíssima, Ana. Bora, próximo. O tema de agora é... Lugar de novo. Não, não pode ser muito bem-vindo. Não, não pode ser muito bem-vindo. Foi um professor de fotografia. Desconsidera nossas questões. Cite três bairros no lugar que você mora. Três bairros. Campeche, costa de dentro. Campeche. Costas de... Campeche. Chum, parece que... Cinco, tá? Seis. Seis a cinco. É. Vamos para o YouTube. Ah! Vai perder. Não posso ir lá, mas já passou. Vai, bora. Três canais de youtuber femininos. Camila Loures. Boca Rosa, Camila Loures. E... Ai, Boca Rosa, Camila Loures. Gabriel Saia Ligar. Ai, sim. Corretíssima, Ana. Seis a seis. Amém, Deus. Vai. Vamos para os desenhos animados de novo. Ah, pô. Três desenhos que tem no Discovery Kids. Não sei se estou muito tempo. Estou querendo perguntar. Pension alta. Ahn... Bob, o construtor. E... Peraí que o I ficou na cabeça. Bob, o construtor. Pension alta e... Eu não sei se... Ai, como é que eu não vi? Tem aquele desenho chato. Que tem aquela menina insuportável. Ahn... É que eu amo ela. Eu não estou com barulho. Só gosto da... Só... Eu já sei não sou, então... Adora Aventureira. Insuportável. Eu falei que é insuportável. Onde está a folha? Não. 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 Ai, só um... Onde está o mapa? O mapa nos meios das cordas? Aham. Nas costas. Toda a gente nas costas. Está uma derra aqui. Onde está a luterra? Está na cabeça dela. Filmes. Vamos fazer... Três filmes nacional. Para todos os caras que eu já amei. Para todos os caras que eu já amei. Dois barra para um beijo. É nacional? Não é nacional. Não, não é. Mas que sim. Corretíssimo. Minha mãe uma peça O, minha mãe uma peça 2, minha mãe uma peça 3. Corretíssimo. Eu pensei só nas ligas, né? Eu sou muito linda. Oito a seis. Seis. Já senti que eu perdi. Vamos lá. Três comidas com a letra C. Cebola, cenoura e... Cebola, cenoura e carne. Nove. Três brincadeiras de festa de aniversário. Pula, pula, cama elástica. Pula, pula, cama elástica. Pula, pula. Não sei, gente. Para de aniversário eu faço massa. Cama elástica. Aquela brincadeira de estourar o balão com o negócio. Balão surpresa. Cama elástica e... E... Aquela sinha de bolinha com o melhor nome. Gente, o aniversário é só como isso. Minha dança eu estava sentindo envergonhada. Mas tudo bem. Cama elástica. Eu esqueci o outro agora. Cama elástica. Pesina de bolinha, camela elástica e... Qual que foi o que eu quero fazer agora? Cama elástica, piscina de bolinha. Cama elástica, piscina de bolinha. E aí... Vamos em frente. Sei lá eu como vai ficar. Ah, eu falo e falo surpresa. Três canais de youtuber masculinos. Felipe Neto, recendível e... Castanhari. Outro pai na lava. Não, eu quero ver o meu nome. Eu quero ver o meu nome. Próximo brinco. Vamos lá para a galera. Três brinquedos que tem no Beto Carreiro. Roda gigante. Roda gigante. Madagascar e... Madagascar e... E em perto das águas. O que é isso? Bem... Madagascar... Tá, já errou. Em perto das águas, Tibum e... Paroí. 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 Não tem. Claro que tem. Paroí. Ah, Paroí. Ah, Paroí, que verdade. Conta para o William. Tá. Dez a nove. Três coisas que tem no supermercado. Dez a nove, não. Ah, é dez a nove. Dez a nove. Três coisas que tem no supermercado. Salgadinho, doce e arroz. Dez a dez. Dez. É a última pergunta. É isso, Brasil? Não, né? É a última pergunta. É a última pergunta? É. Ah, meu Deus. Ganhar, ganhar. Três comidas com a letra... Com a letra B. Com a letra B. Banana, beberraba, banana... Ei, 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 ei. É com essa daqui. Segura ela aqui, ó. Banana, beberraba e bacon. Ganhou. Eu não vou fazer coisa nenhuma. Agora a gente vai sortear porque tem três desafios. Vamos explicar quais são os três? Quais são os três desafios? Os micos. Falta a galinha, ou imitar uma galinha, ou fazer o negócio lá do Malky, do Michael Jackson, vai ver se presta. E o outro é fazer uma dancinha no TikTok que, tipo, eu vou escolher. Eu sei. Entendeu? Então, cadê o sorteador? Foi. Ó, o um e o quatro é a galinha. O dois e o cinco é o Michael Jackson. E o três e o seis é a dança do TikTok, tá bom? Então, tem duas chances pra tentar e duas chances pra errar. Então, troca a versão. Sei lá, faz uma outra versão. Tô tentando aliviar teu mapa. Foi. Do um ao seis, já sei. Se quer ir um de novo, eu disser, eu vou ver o que tá acontecendo com esse Google. Qual saiu? Saiu o número seis. Então, a Ana vai fazer a dancinha no TikTok. Eu vou escolher a música. Agora, vamos para o mico da Ana que saiu pra fazer uma dancinha no TikTok. É, nossa senhora. Vai, então, vamos lá. Eu não sei, tô com vergonha. Tá, vai. Eu acho que sim. Tá sim, vai. Eu acho que sim, eu acho que é isso. Então, deixe seu like. Comenta. Inscreve no canal. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. E ative o sininho das notificações aqui no canal. Então, é isso. Esse vídeo de hoje. Um grande beijo pra vocês e... Tchau!